Fala galera, está começando mais um Trilhas do Esporte e hoje eu estou aqui em Lorena com a cirurgiã dentista Cristiane Gomes que abriu as portas da fazenda dela para conhecer a pista de hipismo que ela montou aqui. Se liga aí comigo. O hipismo, na verdade, ele surgiu no século XVII porque os nobres europeus queriam sair para caçar. Então eles precisavam usar os cavalos para ir buscar a caça nas florestas e os cavalos muitas vezes tinham que passar por rios, barrancos, saltar algumas coisas então a partir daí surgiu a modalidade do hipismo. Trato às sete horas da manhã. Meio dia, cinco horas da tarde com vitaminas e trabalhos solto no piquete revezando elas banho, escovar, limpar ranilha deixá-las bacanas, bonitas na verdade eu sempre apreciei o hipismo como esporte e a minha sobrinha era pequena e começou a fazer aulas e eu acompanhava, levava, buscava ela nas aulas e resolvi começar a fazer, gostei muito do esporte e faz três anos já que eu pratico essa modalidade. procuro estar aqui na fazenda três a quatro vezes na semana para montar e os outros períodos eu vou para o consultório e eu digo que tudo que eu recebo no consultório eu gasto para manter os cavalos e manter aqui, porque é um esporte caro realmente, os cavalos comem ração, comem o feno que é o capim especial para eles, o feno, a alfafa e é um pouco caro manter os cavalos, a gente tem um tratador que cuida dos cavalos e manter a pista, irrigação de pista, tudo isso. mas é muito prazeroso, então assim, tudo que eu ganho no consultório eu invisto aqui e sou muito feliz com isso, consigo conciliar bem as duas coisas, eu acho. preparamento para a prova, a gente passa a brite, calpego liso, a gente passa o vitacasco também no casco, a gente rasqueia, escova, passa citronela, a gente aumenta um pouco a ração, vitaminas também, alimentos, peno e água. agora eu te convido, Thomas, para a gente dar uma cavalgada, que tal? com certeza, vamos lá então. é galera, para quem pensa que foi fácil, não foi não, o hipismo requer muito esforço físico para domar o cavalo, principalmente para prender o galope, eu até risquei um pouco para dar um gás no cavalo, afinal, nada como sentir a adrenalina e o vento no rosto, não é mesmo? o hipismo, apesar de ser um esporte relativamente caro para se praticar, é um esporte completo e tem tudo para ganhar cada vez mais visibilidade no Brasil. infelizmente o programa de hoje está acabando, mas fique ligado a nossa programação e não se esqueça de curtir nossa página no Facebook, no Instagram e no Twitter. até o próximo programa. e aí